Jornalismo e Cidadania são os temas dos projetos de extensão apresentados pelo Unibh aos alunos e professores da Escola Municipal de Belo Horizonte. Os projetos de extensão House Orgão Cidadão e Mídia e Cidadania, vinculados ao curso de Jornalismo do Unibh, foram apresentados para os alunos e professores da Escola Estadual Belo Horizonte. Nos projetos, serão ministradas oficinas de jornalismo por alunos e professores do Unibh, com o objetivo de estimular o senso crítico dos alunos da escola sobre a mídia de massa e a sociedade em que vivem. Para isso, vão realizar atividades diversas envolvendo diferentes tipos de mídia. Nosso projeto, a gente está prevendo trabalhar com eles um ano todo, semanalmente, incentivar de eles a ter interesse sobre a atualidade política, entender o que acontece, buscar fonte, entender a controvérsia e produzir matérias, seja matérias de vídeo, seja matéria de rádio, seja matérias impressas. Vamos ter oficinas de redações no qual a gente vai abordar com os alunos temas diversos, tanto temas como aqui da pedreira, como também temas de fora também. Tem que trazer projetos diversificados. Os estudantes precisam ter uma referência da escolarização dentro de um projeto onde que eles consigam trabalhar no protagonismo. Para estimular os alunos a se expressarem, os rappers Pedro Vux e Marcelo Bjork utilizaram o improviso característico deste estilo musical. A importância de projetos como esse, ela vai além do momento, vai além da interação que a gente teve aqui agora, é algo que vai para, a gente pode falar até para a eternidade, né? Se a gente capacita jovens a pensar, a criar opinião, sustentar opinião e fazer outras pessoas terem opinião. Com certeza na época que eu fui adolescente, se tivesse atitudes dessas nas escolas, com certeza teria sido diferente em muita coisa na minha vida. O rap, graças a Deus, me ajudou muito nisso, na questão de poder, de ter coragem de falar, pensar, ter uma opinião e falar essa opinião. Os alunos entenderam o recado. A motivação vem da opinião, então a gente tem que expressar a nossa opinião porque ela é essencial para que as coisas andem, as coisas fluem. O rap mesmo mostrou muito isso. Me ajudou a melhorar na vida, assim, no meu jeito de ver as coisas. O projeto Mídia e Cidadania é parceiro da ONG Francesa Internet Sem Fronteiras, que já realizou o mesmo trabalho em outra escola do bairro Veracruz. Getúlio Fernandes participou das oficinas no ano passado. Hoje é oficineiro do projeto e gradua jornalismo no Unibh. Então, a minha experiência foi, eu digo, para todos que foram bem, assim, proveitosa, foi legal. Porque lá eu pude, como eu costumo falar com alunos mesmo, colegas, que é importante a escola, o aluno poder dar a sua opinião dentro da escola. E dentro do projeto acontece isso, o aluno dá a opinião. Obrigado. Obrigado.